Acho que tem uma premissa, a gente falou que não ia ser polêmica, né? Mas eu tô sendo. Vai acabar sendo, cara. Não tem como. A galera acha que tudo é tráfego, né? Dentro de qualquer negócio que o fim é uma venda, o objetivo final é uma venda, você tem que medir isso, 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 quatro, cinco, seis, três, duas coisas que são indispensáveis e o que é de fato. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast de lucro certo. Lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube. E que também estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Se você ainda não é inscrito no canal, tá aqui no YouTube com a gente, se inscreva agora que toda terça-feira, às 17h45, você vai receber a nossa notificação de um novo episódio do podcast Lucro Certo. Um ponto de encontro aqui quase que obrigatório para todo empreendedor ou para quem já tem o seu negócio, né? Não tá necessariamente empreendendo agora, tem o seu negócio e tira vários insights e muitos aprendizados aqui do nosso podcast. Então curte aí o vídeo e se inscreve no canal. Lembrando que o nosso podcast, ele é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E lembrando também, se você tem um negócio e não tá posicionado na web, amigo, tá na hora de você se posicionar na internet. Certamente você tá deixando dinheiro na mesa e tá perdendo espaço pro teu concorrente. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio, corre lá no YouTube agora, procura esse episódio do podcast e que você vai encontrar logo abaixo do vídeo todas as páginas e os contatos da V4 Company. Preenche lá o formulário da V4, você vai ter um assessor de marketing dedicado ao seu negócio para fazer um raio-x digital do seu negócio. Então o que ele vai fazer? Ele vai analisar o seu negócio. É até parecido com o papo que nós vamos ter aqui nesse nosso podcast hoje, que são métricas. Ele vai fazer um levantamento do teu negócio e vai te dar um panorama geral do teu negócio, dizendo quais caminhos você pode seguir. Mas se você, que é empreendedor, tá nos ouvindo ou nos assistindo, resolver não fazer isso agora, tudo bem, entendemos. Pelo menos bota o joelho no chão, reza para o teu concorrente não fazer. Porque se ele fizer, você está com os seus negócios e os dias contados do teu negócio. Você pode ter certeza absoluta. V4 Compra é a maior assessoria de marketing do Brasil. E eu trouxe dois caras aqui. Vocês devem estar vendo aí que eu estou no meio, no meu lado eu tenho um, no meu outro lado aqui eu tenho outro. E nós vamos falar de métrica. Naturalmente vamos falar de vendas, naturalmente vamos falar de jornada do cliente, naturalmente vamos falar de marketing. E vamos falar também, daqui a pouco a gente vai destilar o veneno e falar das cretinice que tem no mercado de marketing no Brasil. Mas sem polemizar, do meu lado aqui eu tenho o Gustavo, meu amigo. Prazer em receber o podcast Lucro Certo. Prazer em tudo mesmo. E do lado eu tenho um cara com nome quase parecido com o meu aqui, nada comum, Lucian. Bem-vindo, meu amigo. Cara, vamos explicar para a nossa audiência primeiro quem é o Gustavo e depois quem é a métrica boss, né? E o Lucian também, quem é o Lucian aí? Perfeito. Eu sou o Gustavo, sou um dos estudadores aqui da Métricas Boss, empresa de nove anos. Eu trabalho com analytics e com e-commerce desde 2016. Então eu tive a honra ali de ser estagiário lá no shoptime.com e ter uma passagem para algumas empresas de e-commerce a minha vida inteira. Então eu passei na Globomarcas, Ipiranga Shop, Comprapasse.com, a própria Líder Magazine lá no Rio é bem forte, entre outras empresas. Depois fui trabalhar numa agência como coordenador e depois fui empreender num outro negócio que era a Métricas Boss como um blog inicialmente ali que depois acabou se tornando uma empresa e eu explico já já o que é. Boa! Quem é o Lucian? Ah, então sou o Lucian, é o Lucian Fialho, sou CTO da Métricas Boss, fundador da Métricas Boss, trabalho com tecnologia desde os meus 12 anos. Então eu peguei grande parte desse início da internet. É o famoso nerd, é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos. Trabalhei em uma série de e-commerce também, trabalhei muito com o Gustavo em alguns e-commerce, a gente é líder, compra fácil e tudo mais. Já tive algumas startups, todas foram por água abaixo, passei um boom de startup onde a gente construiu bastante produto. E é isso, a gente está aqui na Métricas Boss tratando há mais de nove anos de dados para todos os nossos clientes. Eu não sei se vocês estão vendo aí a camiseta do Lucian, mas está escrito assim, menos achismo e mais dados. Cara, sou fã disso. Esse é o nosso slogan. Cara, me conta aí, a minha expectativa nesse podcast aqui é aprender mais sobre Métricas. E quais são as Métricas que realmente fazem sentido para um negócio. Coisa que certamente é o desafio de muita gente, né? Eu digo que você pilotar um negócio, você tocar um negócio sem nenhuma métrica é a mesma coisa que você dirigir um carro sem o painel. Você não sabe a velocidade que está, não sabe a temperatura, não sabe como está o combustível, você não tem visão de absolutamente nada. Mas, pasmem, é assim que funciona 80% das empresas brasileiras. Ou tem aqueles outros que tem o painel marcando tudo errado. Ou tem o painel gigante que não usa nada. Ou tem o painel gigante que marca um monte de coisa que também não faz sentido. Eu acho que tem de tudo, né? Tem aquele cara que olha para o número que não deveria olhar, dá valor para o número que não deveria dar e assim. Vou deixar vocês falarem, me conta isso. Eu costumo separar em três cenários, tá, Silva? Eu digo que tem a pessoa que ela é tarada em métricas. Eu chamo esse primeiro público aqui. O que é isso? Eu sou um desses. É. Só que eu espero que você não seja esse tarado que eu vou falar aqui agora de métricas. Tomara que não. Eu acho que não. O que é esse taradão em métricas aqui que eu brinco? É a pessoa que fala, eu quero mensurar tudo. E para a gente aqui na métrica... Não, não chego nesse nível, não. Não. Porque o ato de mensurar tudo é um ato preguiçoso. Sim. Ele simplesmente orienta aquilo que você não sabe o que quer. Então a pessoa fala, eu quero medir tudo porque ela não sabe o que ela quer, ela não sabe para onde ir. Você não sabe para onde ir, qualquer caminho segue. Exatamente. Então qualquer caminho vai servir para você. Então ela quer medir tudo, mas ela não serve para nada. E aí normalmente são as pessoas que querem dashes lindos. Eu quero um dashboard lindo para botar na TV. Esse dashboard responde o quê? Não sei, mas é lindo estar na TV. Não é estratégico, né? Não é estratégico. Nem tático, nada, né? A gente tem o segundo cenário que é a galera que só funcionam as métricas quando elas são convenientes a sua opinião. Então se eu estou analisando aqui agora uma informação e eu vejo que, poxa, o lucro certo é um podcast de audiência maravilhoso e tudo mais. Estou adorando esses números aqui. Estou vendo esses números pelo YouTube, estúdio lá, analytics do YouTube. Estou vendo esses números pelas outras plataformas. E está dando muito certo. Você faz uma comparação e fala, o tempo que eu invisto nisso para o resultado que me dá é maravilhoso. Aí chega alguém e fala assim, então, Sullivan, a gente estava analisando errado. Na realidade, olha, os dados que a gente estava pegando desse lugar, desse aqui, eles estão inflados por causa disso, disso e aquilo outro. Aí você vai olhar e falar assim, não, não estão. Você não vai confiar. Por quê? Porque inconveniente é a sua opinião. Porque não convém confiar naquilo. Não convém confiar naquilo. Isso é o oposto também. Quando na realidade você tem uma ideia. Você tem uma ideia que é assim, cara, vamos abrir a lojinha da lucro certo no nosso podcast para a gente vender camisa, caneca e tudo mais. Você abre a lojinha, move a equipe, a equipe faz a lojinha, a lojinha não dá resultado. Você vai falar, vocês não estão medindo isso certo, vocês não estão fazendo direito, porque você gosta daquilo. É o dado da inconveniente da sua opinião, você não confia. Então a gente tem o segundo cenário aqui. Este é o terceiro cenário para mim, que a galera aqui surfa conforme a maré. Se está apontando para a direita, porque falaram que tem que se preocupar com o caque, agora eu só olho o caque. Se está apontando para a esquerda, porque falaram que tráfego é importante, eu vou olhar tráfego. Se agora eu tenho que sair da água e ir para a areia, porque falaram que para mim usabilidade é importante, eu vou ver a usabilidade. Mas na realidade ela não sabe o que é importante para o próprio negócio. De acordo com o que as pessoas falam no mercado, ela vai indo para a direita, segue reto, vai para trás, porque alguém falou que era importante. E o cara está muitas vezes tocando o negócio nele com base numa modinha. Exato. E muitas vezes a gente, quando fala de métricas, não tem muita receita de bolo. Você tem que olhar para o teu negócio. Por isso que o primeiro, que é mensurar tudo, não faz o menor sentido. Eu posso estar mensurando coisa que eu não estou nem correndo atrás disso. E que não faz sentido para o negócio. Eu estava até falando um ponto que é importante, porque as métricas vêm para a gente poder medir um resultado. Então, se você não tem o que medir, ou se o que você está medindo não está de acordo com o resultado que você espera, ou de acordo com o objetivo que a sua companhia espera, não faz o menor sentido. Nós poderíamos separar de uma forma básica, para qualquer pessoa que está ouvindo aqui entender. Então, ao invés de você sair olhando para métricas, separa isso em quatro coisas. Primeiro, qual o objetivo? Eu tenho certeza que você, ao pensar nesse podcast aqui, olhou e falou assim, meu objetivo com podcast é... Vender. Pronto. Você, então, tem um objetivo no podcast que é vender. Baseado nisso, você tem várias métricas. Para você, talvez, ter um monte de gente dando nota assim, não seja relevante, porque o teu objetivo é vender. Então, talvez a métrica de cinco estrelas no Spotify, ou uma métrica de várias pessoas curtindo no YouTube, seja um objetivo secundário. Depois a gente fala disso. Pode ser um indicador. Perfeito. Só que eu tenho um zilhão de métricas. Se o meu objetivo é vender, eu tenho que olhar como que eu escolho que métrica se torna o meu KPI, meu indicador de performance. Que performance indica o quê? O meu objetivo. Se está sendo atingido ou não. Então, se eu olho todas as métricas, o meu objetivo vai ser vender. Aí, depois, eu tenho o quarto pilar, que é a estratégia. O que eu faço para que o meu objetivo seja alcançado. E eu olho para o meu KPI, que é a minha métrica, que eu dei um super poder para ela poder ser a métrica que indica para mim a performance do meu negócio. E eu olho e falo. Beleza, eu tenho que passar a fazer o podcast, não mais semanal, diário. Por quê? Porque está vendendo para caramba e está dando certo. Eu vou aumentar, então, a minha recorrência aqui de podcast. Não. O podcast era mensal. Eu vou passar a ser quinzenal, porque os números estão indicando para mim que eu estou vendendo bastante. Então, você vai mencionando e mudando a estratégia. No caso, o podcast aqui. A gente tem um podcast também, o Analytics Talks, e de acordo com o produto que a gente quer vender, a gente traz um tema diferente. Então, se eu vou vender uma mentoria lá na frente, eu não vou trazer um conteúdo ferramental. Eu vou tentar trazer um outro tipo de conteúdo. Então, você vai começando a pegar esses dados e transformar em ação. Você vai customizando o conteúdo de acordo com o que você quer na ponta. Exatamente. Porque se eu quero vender mentoria, eu não vou vender um conteúdo sobre Google Analytics, especificamente. Eu vou vender um conteúdo mais genérico. Falar sobre transição de carreira ou algo mais genérico que eu me faça chegar nesse ponto e vender com mais efetividade. Total sentido. Eu customizo a minha entrega para aquilo que eu quero lá na ponta. Só que muita gente também, eu vejo o Luciano e o Gustavo, que eles não têm a clareza de qual é o conteúdo ideal de acordo com o negócio dele. Perfeito. O que fazer com relação a isso? Vocês encontram isso nos clientes de vocês? Para caramba. Acho que não só de conteúdo, como... Acho que tem uma premissa, a gente falou que não ia ser polêmico, né? Mas eu estou sendo. Vai acabar sendo, cara. Não tem como. É foda. A galera acha que tudo se resume a tráfego, né? E eu sempre trago uma analogia que é o seguinte. O que adianta é eu trazer um monte de gente para a minha loja se quando ela abre e entra na minha loja de roupas, as roupas estão jogadas no chão, tudo amassado, a loja já está fedendo. O que vai acontecer com essa pessoa que vai ter a loja? Vai embora. Então, não. Não se resume tudo a tráfego. O tráfego é uma parte de toda a jornada que você me assura. Então, se você entende isso, você tem que separar o que é importante para o teu negócio analisando o que você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo. Muita gente hoje está fazendo podcast porque está surfando uma onda. Só que podcast que não tem um conhecimento, não tem uma riqueza de detalhes, podcast que não tem uma recorrência. Que não entrega um conteúdo. Já morreram. Sim. Mas foi um hype. Hoje, por exemplo, qual a coisa que mais dá resultado para a Métricas Boss? Seja no âmbito de ensino, pessoas que vão fazer o nosso curso presencial, nossa mentoria, ou vão assinar a nossa plataforma ou pessoas que vão contratar os nossos serviços de empresa mesmo ali. O que mais dá certo hoje para a gente é o blog. Seguido do podcast. Lembrando que a Métricas Boss começou lá com o blog. Um blog. Exatamente. Então não perdeu as origens ainda. Não perdeu, não. Mas hoje, um monte de gente fala que o blog não faz sentido. Não faz sentido para quem? Sim. Fora que, nesse caso, falando de tráfego pago, é aí, levanta a polêmica muito forte. A gente está há nove anos gerando conteúdo de forma orgânica porque a gente começou a fazer conteúdo tão relevante que a gente, em determinadas ferramentas, a gente está no link do orgânico acima do próprio Google. Então, isso fez com que a gente não precisasse até agora pensar em tráfego pago. Então, esse ano foi o ano que a gente falou, vamos trazer alguém para poder fazer tráfego pago para a gente porque a gente quer vender outros tipos de produtos. Tem que crescer além do que a gente está. Mas é uma questão de posicionamento agora. Mas você entende que, nesse caso, o tráfego pago ou o tráfego orgânico é só uma maneira de eu atrair pessoas e aí... Sem dúvida. É uma forma. O que importa é a experiência do cara de trás. Até um evento presencial é uma forma de atrair a sua. E muita gente não... Eu chamo isso de canais. Ué, perfeito. Mas é isso. Eu falo que são canais. Cara, a gente pode vender num evento presencial, a gente pode vender patrocinando eventos, a gente pode vender em feiras, em congressos, a gente pode vender no tráfego pago, a gente pode vender no orgânico. O nosso orgânico é muito forte também. Então, a gente também... Eu olho pra tudo isso como canais. Entendeu? Durante um bom tempo, o nosso grande canal foi curso. A gente iniciava curso presencial e dali saíam sempre dois, três contatos de consultoria pra gente... Mais uma pessoa que a gente contratava. Fora a pessoa que a gente... Normal. Você vai alimentando a cadeia. Eu acho engraçado quando a gente fala disso justamente porque várias vezes quando você percebe no mercado quando alguém tem o Instagram hackeado e perde o Instagram, aí vem todo mundo dos filósofos de marketing digital e fala não construa a sua casa no terreno dos outros. Então, se você só tem Instagram, não adianta porque você vai morrer. Só que aí você vai e essa pessoa que falou isso ela só tem Instagram. Sim. Pô, existe um negócio que a gente fala o tempo todo que foi o que você falou muito bem que é a multicanalidade. Hoje a Métricas Boas ela tá onde? Ela tem o próprio blog. Se o meu Instagram da Métricas for hackeado, a gente tem o blog. A gente tem o blog. Instagram meu, Instagram do Luciano, Instagram da Métricas, nosso podcast, YouTube. Eu tenho seis canais aqui. Fora isso, eu escrevo no e-commerce Brasil, eu escrevo no mundo do marketing. Então, eu tenho oito canais de exposição que me geram algum tipo de atativo. Fora a mídia paga que a gente começou a fazer agora. Esse é um outro problema que eu vejo muito empreendedor brasileiro cair que é a fissura, fissurado, o cara é obcecado pelo Instagram. Instagram, 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 Instagram. Cara, e não é só Instagram. Outro dia eu tava com a minha equipe conversando e eu falei, cara, a gente tem aqui um dos nossos negócios, a gente tem vinte e dois canais de aquisição ou de gerar atração. Cara, nós estamos falando de vinte e dois canais. Por que que tem que ter essa obsessão por Instagram? Ou, não vou nem pegar o Instagram como bode expiatório, vamos dizer o seguinte, por que que eu tenho que ter obsessão só pelas redes sociais? se existem diversas outras maneiras também? E às vezes o seu público não tá no Instagram. Eu tenho um negócio que o meu público não tá no Instagram. Então não adianta, eu posso fazer o que eu quiser no Instagram porque ele não tá lá. Eu tenho que trazer esse cara de uma outra forma. E aí a gente aprendeu isso dentro do negócio. Você encontra negócios que não tem essa clareza também, Gustavo? Acho que é uma coisa que a gente mais ajuda hoje no mercado. é a pessoa sair dessa Google ou metadependência, né? As pessoas, normalmente elas têm um budget separado pra anúncio no Google e um budget separado pra meta ads. Aí você fala, beleza, eu vou dar um exemplo, claro, e aí é engraçado falar isso porque a gente é uma empresa de métricas, dois caras de métricas, e a gente tem uma situação lá na empresa que foi o seguinte, olha, a gente já analisou e viu que o Facebook não dá retorno, beleza? A gente vai testar de novo agora. Se o Facebook e o Instagram não derem retorno, eu não vou investir de novo. Agora, eu tenho essa verba aqui. Como é que eu posso investir essa verba? Será que eu pegar essa verba e patroçar um podcast faz mais sentido? Será que eu pegar essa verba e falar com um influenciador faz mais sentido? Será que eu pegar essa verba e anunciar num outro tipo de blog, num outro tipo de site, botar banner lá que vai trazer um público diferente pra mim, faz sentido? Ah, não sei. Sabe como é que a gente sabe? Quando a gente mede, a gente testa, a gente sabe as métricas que vão ajudar a gente a medir o resultado, medir o deu certo ou não. Deu certo ou não baseado no quê? O teu objetivo não tem mágica, não tem como saber antes. Não existe receita de bolo. Se fosse assim, a gente tava só comprando um monte de script pronto fazendo, né? Exatamente. Exatamente. Não tem receita de bolo muito porque cada cenário de cliente que entra é um cenário completamente diferente. A gente atende desde uma rede de hospital até a sexy hot. E cada um tem uma jornada diferente pra que você tem que entender essa jornada diferente pra você poder gerar os insights em cima dos dados que você vai coletar. E essa jornada vem de eu trago um cliente, uma vez que eu trago, eu tenho que saber a experiência que ele tem dentro do meu ambiente, seja ele no curso presencial, seja ele em uma loja física, uma loja online, um blog, um aplicativo. Eu entendo a experiência que essa pessoa tem na minha jornada. Eu entendo os motivos que fez essa pessoa converter ou não baseado na conversão que você tem. Depois eu entendo o que eu faço com esse relacionamento que eu tenho aqui dentro com essa pessoa. Por exemplo, o que a gente tava falando mais cedo na conversa aqui. A gente atende uma grande empresa de ajuda, uma grande ONG, que ajuda um monte de pessoas. Pode falar no momento, não tem problema não. A gente atende o Médicos Sem Fronteiras, que é gigante aí no mundo. e a gente tem estratégias diferentes com o Médicos Sem Fronteiras. Tem estratégia pra falar com o Gustavo, que é um doador recorrente mensal. Tem estratégia pra falar com uma outra pessoa que é um doador recorrente anual. Tem estratégia pra falar com a empresa. Por exemplo, a Métrica As Boas Hoje no Médicos Sem Fronteiras Brasil é a empresa que mais apoia. O Médicos Sem Fronteiras no Brasil hoje, depois é o Google. Olha aí. Então a gente tá ali em primeiro. Toma o Google. O Google já tá acostumado a ficar em segundo lugar, porque várias coisas no orgânico, quando a pessoa busca no Google, a gente aparece em primeiro e o Google já tá em segundo. Então já tá acostumado pra ficar ali em segundo lugar atrás da gente. Mas a gente consegue entender como é que a gente analisa o Médicos Sem Fronteiras pra ter mais empresas ajudando eles, pra ter mais pessoas ajudando mensalmente, pra ter mais pessoas ajudando anualmente. E quando essas pessoas ajudam, como é que a gente fala com essas pessoas? São formas diferentes. É legal você falar isso, mas sabe uma coisa que eu observo? É o seguinte. Quando a gente vai falar de métrica, eu vejo que tem duas coisas pra gente levar em consideração pra falar de métrica. uma maturidade digital do negócio, provavelmente dito. Perfeito. Tá ligada a métrica. E a outra coisa tem o imediatismo de quem toca aquele negócio que se tem ou não tem maturidade. Você tá com essa razão. Porque quando a gente vai falar de métrica, cara, eu preciso dessa maturidade digital e eu preciso também de tempo. Não dá pra você chegar aqui e instalar o dedo e ter todos os números e tal. Então tem negócio que eu vou ter que coletar e tal. Essa, vamos dizer, essa timeline, normalmente ela tem quanto tempo? Olha... pra conseguir falar assim, ó, tenho dados reais, apurados e aqui, vamos tomar decisão baseada nisso. Isso vai variar muito de acordo com o tamanho da empresa que a gente tá falando, né? Então você pega uma... como a gente já atendeu um tempo atrás, o Lollapalooza. Cara, em duas horas você consegue já ter uma decisão ali. porque o volume de informação acessando aquilo e executando jornada naquilo é tão grande que você já consegue entender e prever que um cenário tá errado. Uma jornada tá errada, uma experiência tá equivocada. Tem outros casos que você vai demorar mais. Isso é o que a gente chama, no nosso caso aqui, de maturar os dados. Eu preciso deixar os dados maturarem pra que eu tenha capacidade analítica de olhar e falar, beleza, com esses dados eu consigo prever cenários. Então, por exemplo, o nosso blog, a gente tem uma média de 50 a 60 mil acessos por mês ali. Eu não consigo tomar uma decisão de uma melhoria no blog em um mês. Por exemplo, no nosso blog a gente olha três meses. Se eu tomar uma decisão agora em março, eu vou olhar isso dando resultado em maio, junho pra mim. Porque o meu volume não é tão exorbitante pra ver essas mudanças sendo drásticas aqui. Agora, tem negócios que você vai mudar sim. Vou dar um exemplo. Quando a gente atendeu a Globomarcas, você conseguia durante o Key Brother então, na época, absurdamente alto e a loja da Globomarcas o que mais vendia eram os produtos do BBB. roupão, mala. Então você conseguia tomar decisões durante o programa assim. Rápidamente. Durante o programa. Era absurdo, porque o volume de pessoas acessando o site da Globomarca.com pra votar, o número de pessoas procurando pelas informações do Big Brother era absurdo. Então durante o programa ao vivo do Paredão ali terça-feira da eliminação, você conseguia falar, pô, vamos vender mais roupão, oferta mais a mala, oferta menos roupão e a mala, oferta mais o pelúcia do Rô BBB. O produto da Home, porque sabe que esse vende mais. É o que vai vender mais. Quando a gente fala dessa questão de marca e de tráfego, você falou ali do teu blog, vou pegar como exemplo teu blog, 50 mil, 60 mil acessos. Mas tem uma coisa também que é o seguinte, por exemplo, às vezes tem muito negócio que o cara foi seduzido pelo tal do SEO. E o cara construiu conteúdo pra gerar tráfego e tráfego, 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 tráfego. Eu já vi sites analisados dentro de diversas ferramentas, entre elas o SEMrush, que quando você analisa ali, o cara tem um milhão de acessos mês. Só que quando você vai no detalhe ver o que traz 80% desse tráfego, é algo que não tem nada a ver com o negócio do cara. Ou seja, aí entra naquele primeiro assunto nosso que é o que eu quero ver, o que eu quero ver, meu site tem um milhão. Não importa se eu não tô vendendo. Um milhão. Oitocentos mil? Vieram outra vez, sei lá. A gente tem um case desse bem interessante, a gente fala sobre métricas no blog e automaticamente um dos posts mais acessados do blog nosso é sobre YouTube Analytics. Automaticamente é o post que menos converte pra levar usuários pra dentro do Prime. Então, dentro do Prime é a nossa plataforma de educação, então eu gero conteúdo pra poder levar esse cara pra dentro da plataforma e assinar eventualmente. Então, o post que a gente tem mais acesso automaticamente é o post que gera mais conversão. Se eu fosse utilizar os dados nessa ocasião, eu ia falar, pega o recorte que interessa e vamos gerar só conteúdo sobre YouTube Analytics. Só que não, porque a gente vai analisar baseado na conversão, não nos acessos. E a gente fica preso numa métrica. E a conversão é lá na frente. Pra que eu fiz aquele conteúdo? Pra vender. Só que eu vendi lá na frente. Nesse caso do YouTube Analytics, a gente fez por uma questão de oportunidade. A gente foi pesquisar sobre isso e eu vi que ninguém falava. Exatamente. Criamos um dossiê, um documento absurdamente grande explicando cada métrica, cada área do YouTube Analytics. Tem muito acesso, não tem conversão. O que a gente viu? Muitas vezes, as pessoas associam Analytics à correção de erro e esquecem que tem oportunidade. O que nós fizemos nesse caso do YouTube Analytics? Fizemos um curso da nossa plataforma chamado YouTube Analytics. Quando a pessoa entra nesse artigo, ela tem banners o tempo todo aparecendo pra ela falando, quer aprender a analisar os dados do seu YouTube na prática? Assine o Metricas House Prime e faça o curso de YouTube Analytics. Impótese alguma, quando a gente fala do nosso produto, a gente pensou em algum momento fazer o curso de YouTube Analytics. O que a gente fez? Se eu tenho um acesso grande e apresenta 15, 20% do acesso mensal do blog nesse artigo e eu não tenho nada pra vender, esse acesso pra mim não serve de nada. Serve de nada. Apenas pra dizer que eu tenho acesso. Ele tá te consumindo servidor. Exato. Agora, o que eu tenho de oportunidade aqui? Se eu fizer um curso disso, se eu fizer um podcast disso, será que isso vai me gerando mais audiência? A gente fez um curso de YouTube Analytics pra fazer essa galera que entrou ali assinar o Prime. Fora que ele vira um conteúdo de primeiro contato. Sim. O cara, às vezes, não sabia nada de métricas e o primeiro contato que ele teve foi com aquele conteúdo e a gente tem que, dentro dessa jornada, fidelizar ele. Porque assim, todo mundo que tem um canal no YouTube ele gera esse tráfego pra algum lugar, né? Só os grandes criadores de conteúdo tem como principal modelo de negócio a receita do YouTube. O cara tem que gerar e direcionar esse tráfego pra algum lugar. Sim, sim. na maioria das vezes ele tem o primeiro contato com esse conteúdo e depois ele consome todos os outros. Assinando a newsletter ou vendo dentro dos posts relacionados que tem com aquele conteúdo. Venda de produto ou apresentação de patrocinador alguma coisa assim. E aí entra o tráfego pago. Porque agora o que a gente faz? A gente pega essa galera e impacta ela por remarketing. Por remarketing. É o que faz mais sentido. E um remarketing direcionado. Porque como a gente coleta essas informações, por exemplo, quando o usuário acessa essa página em específico eu consigo dizer qual o post, qual é a categoria daquele post pra poder dizer lá pro pixel do Facebook o seguinte, o usuário visualizou esse post com a categoria XPTO. Lá no grupo de anúncios o pessoal de tráfego do nosso time faz e eles vão criar um público personalizado em cima disso pra falar com aquela pessoa sobre aquele tema. Sim, sim. Então você tem um processo de ponta a ponta, né? Porque você começa a usar... E é engraçado, cara, porque assim, quando você não tem o dado entra naquele cenário que a gente tava falando no começo. Quando você não tem o dado às vezes é melhor não ter o dado que ter o dado errado. Que ter o dado errado. Porque eu já vi muita gente gastar dinheiro com o dado errado. Porque se eu pego o dado errado e vou fazer um remarket com o dado errado, eu vou fazer um remarket pra ninguém. Perfeito. E a atração é pra ninguém. Agora me diz uma coisa, qual é o tamanho do negócio que precisa do Metricas Boss? Olha, pelo menos na minha opinião... Quem é o cliente ideal de vocês? O nosso cliente ideal, assim, a gente acaba, pra nosso serviço, a gente acaba falando com e-commerces e empresas de aplicativo. E aí, é claro que a gente tem pra nosso negócio também mostrar um ROI, ROAS pra aquela pessoa ali, mostrar o resultado sobre o investimento, essa pessoa tem que ter alguma coisa que ela venda. Então, é muito difícil que a gente consiga ajudar blogs, sites institucionais no nosso negócio. A não ser que esse blog, sites institucionais, tenha objetivos muito claros e entendam como a gente vai poder ajudar a melhorar aquele objetivo. Beleza? Isso pro nosso serviço. Agora, quando a gente fala de métricas, todo mundo tem que fazer isso na vida inteira. Você, quando escolhe trocar de emprego ou montar uma empresa, você tá analisando dados e tomando decisão em cima disso. É isso que as pessoas não se ligam muitas vezes. Quando você escolhe trocar de apartamento, você tá olhando informações, transformando essas informações em decisões. E se não tá, deveria. Deveria. Acho que o processo mais normal, assim, pra fazer uma analogia, tangibilizar pra galera, é quando a gente fala de academia. Todo mundo já foi de alguma forma. Eu, pelo menos, faço filantropia pra Smart Fit. Ou pelo menos pagou. É, eu faço filantropia pra Smart Fit lá. Todo mês, Smart Fit lá, debita da minha conta e eu não vou. Filantropia. Ajuda eles lá, amarradão, né? Psicologicamente, você tá treinando, né Gustavo? eu tô emagrecendo, né? Mas a galera, costuma, quando vai pra academia, você tem uma decisão. Basicamente, você fala com o seu personal trainer ou professor de educação física, ele olha os números do seu corpo ou as suas medidas, baseado nisso, no teu objetivo, que é emagrecer, hipertrofia ou continuamento físico, ele te ajuda a montar uma série, você executa e obteve resultados. No nome disso são métricas. No nome disso são transformar dados de decisão em métricas. Exatamente. Você faz isso na academia. E, na verdade, a gente tá olhando pra métrica o tempo todo. É que, muitas vezes, o que eu vejo muitas vezes é que é um processo trabalhoso, cara. Sim. Ele é trabalhoso, ele é extremamente trabalhoso. É muito a longo prazo. É a longo prazo, eu diria até médio e longo prazo. Eu diria que, assim, pra você ter clareza, médio prazo. Perfeito. Pra você ter resultados, aí é mais a longo prazo. E eu vejo que é isso o preço que a galera não quer pagar, muitas vezes, em alguns negócios. Por isso que a analogia da academia faz muito sentido, né? É o preço que você quer pagar. Você entra na academia, você tem que ficar uma semana, você tem que ficar 30 dias, 40 dias, 60 dias pra começar a ver o resultado disso. E aí, de novo, se a gente faz de novo a analogia da academia, que acho que se torna muito tangível, se a tua balança que você tá medindo ou os aparelhos que você tá usando pra medir teu corpo, porque eles estão errados, você vai estar se matando na academia, fazendo um regime direito ali pra poder conseguir, por exemplo, o objetivo de emagrecimento. Você tá indo pra balança, a balança tá dizendo que você emagreceu 100 gramas. Só que você sabe se a balança tá confiável. A primeira coisa que você tem que saber é se a balança é confiável. Se é confiável. Confiável, agora você usa ela como plataforma de medida dos seus dados. É a mesma coisa que a gente fala aqui agora com o Analytics. E aquele lance, se você deixa de fazer, assim como deixar de fazer na academia, você tá jogando fora o seu dinheiro e a sua saúde. No caso do negócio, é a saúde do negócio. Financeira também, do negócio. Não tem aquele cliente que o cara mede, mede tudo e tudo que ele mediu não era o que ele queria. Ele fala assim, ó, não curti o trabalho de vocês não. A culpa é porque eu tenho que eu boto o que eu quiser. Não tem esse cara? Porque eu tenho os clientes aqui assim. O cara só vê o que ele quer. Hoje é um pouco difícil disso acontecer por causa de um ponto específico que é a nossa auditoria. Então quando esse cliente chega, um dos trabalhos que a gente vem executando agora pra poder tentar ajudar o cara que ele é uma cultura de dados é a gente pega todo mundo que tem acesso a ferramenta de análise dele e a gente senta e coloca todo mundo na mesma página. Ó, quais são os dados que você analisa segunda-feira de manhã pra você poder tomar a decisão? E aí esse cara vai me listar quais são essas informações. E aí eu vou bater com a ferramenta, por exemplo, o Google Analytics, quais daquelas ferramentas batem com aqueles dados que já foram coletados batem com os insights que ele quer, com as decisões que ele quer tomar no dia a dia. E na maioria das vezes a gente já faz uma limpeza de cara. Olha só, tudo isso aqui que você tá puxando você não utiliza pra nada. Então vamos fazer a inicião da auditoria como uma limpeza geral de todos esses dados que não prestam pra porra nenhuma. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente executar o que a gente chama de plano de mensuração. Que é a gente definir qual é a macro-conversão, qual é a micro-conversão, quais são os eventos exploratórios que o usuário ele tá tentando encontrar o seu produto. E aí dentro disso a gente ainda vai pensar em quais as ferramentas que a gente vai utilizar pra poder medir esse sucesso do usuário. Então assim, fica um pouco difícil disso acontecer por causa desses processos. Então se a gente não sentasse e fizesse essa trajetória essa criação de cultura quase quase a criação de cultura. É uma conscientização ali antes de começar antes de começar a consultoria no caso. Tá, Luciano, você tocou num ponto interessante aí. Você falou de três três coisas específicas pra analisar uma métrica. Por exemplo, claro que cada negócio tem a sua necessidade, tem a sua peculiaridade, beleza. Mas tem, por exemplo, assim ó, dentro de qualquer negócio que o fim é uma venda, o objetivo final é uma venda, tem, por exemplo, alguma coisa pra gente deixar claro pra nossa audiência que você fala assim, cara, teu negócio, teu objetivo final é vender, você tem que medir isso, 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 quatro, cinco, seis, três, duas coisas que são indispensáveis. O que que é de fato importante? Nesse caso, acho que dentro desse plano de mensuração... Desculpa te cortar, mas assim, como se fosse um parênto, 80-20, cara, isso aqui é 80% do teu resultado, você tem que olhar pra isso. Medir a venda, nesse caso, o que eu tento fazer é um exercício do seguinte, pensa na macro conversão, no caso a venda, que é o objetivo principal, qual é a etapa anterior que é obrigatória? Pensou? Qual é a etapa anterior? Qual é a etapa anterior? Até você chegar no início da jornada. Eu vou exemplificar pra um e-commerce, por exemplo, como é um nicho mais fechado... É, esses exemplos que é legal. Se eu tenho quatro etapas, eu tenho que ter quatro indicadores ali. Então, nesse caso, a gente pode medir dentro do e-commerce a compra. Qual é a etapa antes do usuário de fato comprar? Ele adicionar informação de pagamento. Qual é a etapa anterior? Ele selecionar métodos de entrega. Qual é a etapa anterior? Ele adicionar informações pessoais. Qual é a etapa anterior? Ele iniciar o checkout. A etapa anterior é ele ir pro carrinho. A etapa anterior é ele estar na página do carrinho e adicionar o produto no carrinho. A etapa anterior é ele visualizar esse produto numa página e a etapa anterior é ele selecionar um produto dentro de uma vitrine. Vamos medir cada uma delas. E aí, qual é o lance que acho que faz muito sentido pro dia a dia do cara? Pô, agora que eu tenho uma jornada definida de compra, eu vou entender qual é a etapa que o usuário mais dropa desse funil, ou seja, ele mais sai e vou tentar entender agora pra levantar as importas dessa etapa. Agora eu tenho aqui que analisar diretamente, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, que seja, quais são as etapas que eu tenho maior perda e quais são os insights que eu tenho que extrair em cima disso aqui. Ó, cara, eu tenho uma hipótese que pode ser que minha página de produto seja muito lenta. Vamos tentar resolver esse problema, medir, resolver o deu certo, continua, replica pras outras páginas, porque a gente sabe que a tendência disso melhorar pra tudo. E quais são, disso aí, eu falei que ia usar esse podcast pra aprender. E disso aí, o que você observa como erros comuns? Primeiro, configurar os eventos da forma incorreta. São as interações que o usuário dá nas interações. É só pra contextualizar, evento é toda a interação que o usuário... Qualquer coisa que ele faça. Então, nesse caso, ele clicar... E assim, é aquele lance, né? O Google Analytics ou qualquer outra ferramenta, ele não é a mãe de Naito. Ele não vai adivinhar sozinho que aquele botão que o usuário está clicando é o botão de adicionar o produto no carrinho dentro do e-commerce. Nesse caso, você tem que dizer pro Google Analytics, ó, esse clique aqui é o botão adicionar ao carrinho. Ele está trazendo o valor do produto de tantos, a categoria é tanto, então você tem que preparar esses dados pra que ele seja coletado e traga... E vocês têm uma plataforma específica que você configura ali por trás do e-commerce e aí ela te dá esse painel com tudo? Como é que é isso? Exatamente. Hoje, esse processo, ele é muito a duas mãos assim com o cliente, porque a gente faz de um lado e ele faz do outro, porque a gente precisa que exista uma camada de dados que a gente chama, que é a preparação desses dados pro consumo dessas ferramentas. Então, aquele lance, se eu não disser que aquele produto é a camiseta preta que custa 30 reais, o Google Analytics não vai conseguir investir em nada. Ele não vai fazer nada. Ele captura a informação. esse processo de criar essa camada de dados é formação. É igual o Power BI. Power BI não faz nada. Ele te dá... Você joga a informação lá dentro. Inclusive, ele nem toma decisão. Nem toma. Muita gente tem essa ideia. Quem toma ainda somos nós. E nem te diz que decisão tomar. Ele te dá os dados. Ainda somos nós. Tem um outro problema aí também no meio desse negócio. Tá bom, você me entrega um painel lindo, bonito, maravilhoso, com todos os dados. Se eu não sei fazer leitura, eu também. Existem, acho que dois pontos... Vocês ajudam o cliente nessa tomada de decisão? Sim, sim. Isso deve ser um puta gap no mercado também. Existem dois pontos. Eu vou falar primeiro do que a gente chama de leitor de dados por diferença de analista de dados aqui. Depois eu volto no que o Luciano falou da jornada para separar isso até em quem analisa isso tudo que ele falou e, por exemplo, um gerente ou coordenador o que ele poderia estar olhando também de forma diferente para cobrar o time. Acho que primeiro o leitor de dados ele analisa essas informações e a gente tem esse slogan do menos a x mais dados que é nosso e tudo mais, mas o primeiro slogan que a gente teve foi o primeiro artigo que a gente produziu no nosso blog era o web analytics é mais que um gráfico bonitinho. Por que isso? Porque o leitor... Excelente, top. Exatamente, porque o leitor de dados ele olha para o gráfico e fala, uau! Que lindo! Que interessante! Pode fazer os analistas de dados. Ele olha e fala assim, essa curva que a gente está vendo aqui para baixo ela aconteceu no dia tal por conta disso e aquilo e aquilo outro. E o que a gente está pensando para fazer para que essa curva não aconteça de novo? É isso, isso e isso. A nossa decisão é essa, vamos executar. Isso é o que o analista de dados faz. Ele olha a informação, ele interpreta, transforma a hipótese, essa hipótese ele transforma a execução, ele mensura e volta de novo. E essa hipótese vai ser validada ou invalidada. Exatamente, exatamente. Essa é a diferença do leitor para o analista de dados aqui. E só voltando no que o Luciano falou sobre as etapas, a compra, o carrinho, o checkout, isso é a responsabilidade total do analista de dados ali, o analista de digital analista. Ele tem que olhar isso, ele tem que ser responsável para comensurar isso, ele tem que ser responsável para configurar isso, ele tem que ser responsável para analisar e transformar isso em decisão. E talvez se a gente estiver falando no exemplo de um e-commerce para um coordenador e para um gestor, talvez se ele olhar só quatro informações e cobrar que o time dele traga para ele as informações de por que isso está acontecendo, ele já consegue ter uma orientação muito forte. Quais são essas quatro? Acesso, taxa de conversão, ticket médio e transações. Por quê? E taxa de conversão, desculpa. Se eu trago muita gente, mas a minha taxa de conversão cai, eu vou vender menos. Se eu trago muita gente, mantenho a minha taxa de conversão estável, mas o meu ticket médio, ele aumenta, eu vou vender mais. Se você olha só esses quatro pilares e brinca numa gangorra com essas quatro informações, acesso, taxa de conversão, ticket médio e transação. Tem uma diferença entre dado transacional e dado gerencial. Nesse caso, esses são os dados gerenciais. Gerenciais. E aí o gestor, um coordenador vai olhar e falar assim, galera, a gente não está alcançando o que a gente quer. Por quê? O que o André Néstor vai olhar? Deixa eu ver a jornada, entender os gaps que eu tenho aqui? Quais são as saídas, os drops que eu tenho? Cara, uma pergunta. Dentro da pandemia, vocês observaram, principalmente, uma... Uma complicação, vou usar esse termo, uma complicação em conseguir mensurar os dados de tráfego, principalmente? Eu faço uma análise e isso eu senti em dois negócios meus. O quê? Nós vivíamos uma bolha. Essa bolha era isso aqui, e tinha um clubinho aqui, o clube do Bolinha, que frequentava a internet e tal. Com a pandemia, todo mundo em casa sem ter que fazer nada, essa bolha explodiu. Naturalmente, não me levem a mal que o exemplo que eu vou dar, mas junto dessa bolha veio um monte de analfabeto digital. Gente que está clicando sem nem saber no que está clicando, que está preenchendo dados sem saber o que está preenchendo. E eu percebi que na pandemia, em dois negócios nossos, a gente começou a ter uma incidência muito grande de a gente, do time comercial, está ligando para qualificar um lead e o cara fala assim, não, não preenchi nada não. Não fiz nada. Apaga o meu dado daí, o cara ainda fica puto para o outro lado. Como se você estivesse roubando o dado dele de algum lugar, mas ele entrou no teu site, preencheu um formulário, botou o nome, e-mail, telefone e mandou o dado para você. Vocês perceberam isso em clientes de vocês ou isso é uma dor só minha? Só eu vivi isso. Eu acho que tem, 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 tem maluco. Sim, sim. Não, deu para perceber em negócios mais B2B, sim, porque acho que as pessoas se inscreveram em tanta coisa que elas não tinham noção do que elas estavam se inscrevendo. Não sabem o que está fazendo. Acho que no B2B a gente percebeu. quando a gente olha os negócios mais voltados à venda, o que a gente percebe que cresceu foi produto para comprar que você usava em casa. E eu mesmo fiz isso. Eu comprei aquele robôzinho inspirador de pó. Nunca mais usei. Mas na pandemia eu falei, nossa, isso vai salvar a minha vida. Porque esse robô vai rodar a casa inteira limpando isso. É tudo que eu preciso. Você deu uns dois, três chutes no robô sem ver, desligou ele. Ele fica entrando embaixo da estante, não sai. Para que eu tenho esse robô? Você tem que tirar ele dali? Ele não é nada inteligente, pô. Então, mas comprei o robô. Quando a gente olha o negócio do B2B, a gente percebeu muito pessoas que elas cadastravam em situações de quero abrir uma franquia, em situação de eu quero ver uma feira do empreendedor, eu quero participar de um evento, eu quero entender mais sobre esse negócio para eu trabalhar de casa ganhando dinheiro. Porque, querendo ou não, a gente teve muitas pessoas que ficaram desempregadas, muitas pessoas que ficaram em casa sem ter o que fazer e a gente nunca teve tanto cadastro de lead em tudo. A nossa própria plataforma mesmo, quando a gente lançou a nossa plataforma educacional, foram três meses antes da pandemia. O resultado que a gente teve uns seis meses depois da pandemia foi, sei lá, 200% maior do que nos três primeiros meses. Porque a galera estava em casa e falou assim, agora eu não tenho desculpa para não estudar, né? Eu estou em casa, eu não vou para o trabalho e volto, eu seis e cinco, eu paro de trabalhar, já posso dar play no estudo, deixa eu fazer essa performance aqui. Ô, Gustavo, me diz uma coisa, você acha que, vou usar um termo para ser didático, até com quem está nos assistindo, você acha que complicar, ou seja, complicar no sentido de aumentar campos num formulário de contato, é uma maneira de você qualificar o lead? Cara, isso é maravilhoso. Ou não, necessariamente? Isso é maravilhoso de se pensar, porque a gente consegue analisar cada campo desse cadastro numa ferramenta como o Google Analytics, você consegue saber qual campo que faz a pessoa a gente deu lá. A gente fez com o cliente que ele tinha um formulário gigantesco e a gente quis entender qual era o campo mais nocivo dele. Então, primeiro, ele tinha essa hipótese, trouxe esse dado porque era onde ele perdia mais os cadastros. Quanto maior o meu cadastro, melhor a qualificação do lead, mas eu trago menos cadastro. Exatamente. Aí a gente foi entender quais eram os campos. Qual era a conversão? Aí é aquela discussão do lead mais barato, né? É melhor o mais barato, mas não é mais caro. É melhor o mais barato que cumpre, mas sempre isso é possível. Exatamente. Então, nesse caso, a gente fez um evento, a gente mediu a interação do usuário dentro do formulário para entender qual era o campo que o usuário estava selecionado antes de desistir da página. A gente conseguiu entender para ver se esse campo era, de fato, necessário para aquela jornada. É obrigatório eu cadastrar o número do meu título de leitor? Exato. Eu ia falar o número de CPF, que é normalmente onde o cara... Opa, peraí. O que você quer com o meu CPF? Nem foi nenhum desses dois o campo. Na verdade, o campo era relacionado de alguma coisa do que o cara tinha que cadastrar da faculdade ou algo do tipo. Sim, sim. Mas ainda assim, a gente conseguiu gerar esse insight para ele e agora com o dado você decide. Você quer tirar esse campo? Esse campo é obrigatório para a sua jornada? Ele faz diferença, né? Tem um case interessante que a gente tem com a... A gente pode falar, Marcos? Pode, pode. A gente tem com a Dufri, que aí o Gustavo pode contar melhor, mas foi sobre um campo que de fato não era utilizado para nada e a gente percebeu que ele atrapalhava em tantos porcentos. A Dufri é aquela loja que você tem no aeroporto. Sim. Só que ela tem um ambiente online onde você pode reservar um produto para buscar no embarque ou desembarque. E dentro desse processo, logicamente, ela não deixa que você bote no carrinho para adicionar nada além do permitido. Então, são 500 dólares, vão ser 500 dólares que você vai poder adicionar. E você não paga na hora, você paga depois no embarque ou no desembarque. E dentro do campo, ele pede para você falar qual aeroporto você vai estar, se embarque ou desembarque, qual a sua companhia aérea e pedir o número do voo. Ele conclusa os dados. Eu vim hoje aqui do Rio para São Paulo. Se me perguntar o número do voo que eu vim para cá não faço ideia. Se me perguntar qual o número do voo que eu vou embora não faço ideia. Eu sei a companhia aérea, eu posso saber a poltrona, eu sei o horário. O número do voo, as pessoas só olham quando chegam no aeroporto, olham para o telão e falam Ah, é aquele portão. Exato. Não dá nada. Dentro da jornada, esse campo é obrigatório. Como é que eu comprovo isso tendo por dados quantitativos que muita gente vai embora dali? Devolvo o meu cliente e falo Isso é importante para você? É porque o time da expedição usa para caramba. Beleza. Vamos fazer uma pesquisa em campo. Fomos até o aeroporto internacional do Rio de Janeiro que é o Galeão e fizemos pesquisa para comprovar baseado em dados qualitativos que as pessoas não sabiam o número do voo. Então para todo mundo que a gente perguntou ninguém sabia. As pessoas olhavam a passagem, abriam o celular, olhavam o telão para saber o número do voo. Então está comprovado que ninguém sabe. Se você tem um campo de fricção que faz as pessoas saírem e as pessoas não fazem a ideia, por que você tem esse campo? Porque na expedição é importante. Cara, ele precisa fazer muita diferença do teu negócio para continuar lá. A expedição é importante. É importante a expedição? A gente pode falar que a expedição não. Beleza. Eu fui lá, entrei no site e fiz uma reserva. Fui até o embarque. Cheguei no embarque, eu fiz a reserva, comecei a trocar ideia na carioca, conversando com o cara da expedição. Pô, achou muito maneiro como é que vocês fazem isso. Pô, uma parada que eu tenho curiosidade aqui, cara. pedi o número do voo. Caramba, eu tive que ir lá consultar o meu e-mail para pegar esse número do voo. Pô, quase que eu não sabia. Quase que eu desisto de comprar. Vocês usam para que isso aí? Pô, a gente não usa para nada. Pô, vocês não usam para nada? Aí ele não, sai dele ligando para o diretor. Deixa eu ligar aqui. Tudo bem, então? Pode remover isso daí porque não faz sentido. Pode remover o voo. Pode remover porque não faz sentido. Esse número de voo só faz sentido para a companhia. E aí, como a gente mede a jornada e consegue saber as etapas, a gente conseguiu ver que 60% mais pessoas avançavam a etapa. Cara, 60% mais. É muita coisa. É muita coisa, cara. Muita coisa. Então, sobre ter mais campo ou menos, cara, é teste. É tudo teste. É teste, é teste. É hipótese, valida ou invalida. Valida ou invalida. Bota uma página no ar com pouco campo, uma página com muito campo. Separa os leads dessas duas aqui e vê a taxa de conversão. Pô, com muito campo teve mais conversão. Então, para você é importante isso aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês achavam que vocês iam fazer aqui nesse podcast? O que vocês achavam que vocês iam fazer? Cara, sinceramente, eu vim guarda baixa. Guarda baixa. E você? Trocar ideia também. E se eu disser que vocês vieram trocar ideia, bater o papo e levar um cliente? Já pagou o custo. Já pagou o custo. É a taxa de conversão. Porque a gente tem um almoço daqui a pouco com outro cliente que a gente não joga para perder. Se tivermos a São Paulo para gravar podcast, isso é ótimo para a gente. Mas quais são os objetivos para a São Paulo? Isso é métrica. Então, você já pode botar na tua métrica que participar de podcast gera conversão. E às vezes não é indireta. É indireta com a audiência. Cara, prazerzaço receber vocês aqui. A gente vai bater papo ainda. É um prazer receber vocês dois aqui no podcast. Foi sensacional. É aquilo que eu falei para vocês antes. Podcast. Podcast de métrica, cara. Eu ficaria aqui o resto do dia. Porque é que nem a galera brinca comigo aqui no escritório que eu sou um louco do Power BI. Acho que eu brinquei lá o tarado do BI. Mas a gente usa com... Tenho certeza que a gente tem para melhorar. Tem para aprender. Mas a gente já tem uma certa maturidade de dados para saber o que fazer com eles. Isso é ótimo. Então, o que você diria... Um recado de cada um aí. O que você diria para o empreendedor com relação a métricas do negócio dele? Começa você, Luciano. Cara, sente e analise sua jornada para você montar o que a gente falou que é sobre o plano de conversão. Plano de mensuração, desculpa. E aí, nesse caso, senta com calma mesmo. E aí, dentro desse passo a passo, defina lá. É bem simples. Você pensou no evento principal, você vai pensando nos anteriores. Eu gostei dessa. Deixe isso tudo mapeado para você poder entender quais são as ferramentas que você está instalando, quais são os eventos que você vai mandar para cada uma delas. E aí, o segundo é... Cara, dá uma olhada em quem tem acesso aos seus dados hoje. Acontece muito da gente pegar cliente que tem pessoas com acesso aos dados da empresa dele que já não estão mais na empresa. Então, essa governança de dados é muito importante. São duas dicaszinhas que são fundamentais. Importantíssimo. Pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Com certeza, você está deixando dinheiro na mesa ou não está sabendo para onde o dinheiro está indo porque você não está investindo pouco tempo para tomar decisão baseada em dados. Boa. É isso aí, galera. Como eu disse, falar de métrica e falar de dados eu ficaria aqui o resto do dia. Esse foi mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio e também no YouTube toda terça-feira às 17h45. Todos os dados da Métricas Boss você vai encontrar abaixo do vídeo aqui no podcast. Se você está nos ouvindo em alguma plataforma de áudio corre lá no nosso YouTube agora, se inscreve no canal, procura o episódio onde a gente entrevistou aqui o pessoal do Métrica Boss, Métricas Boss. Procura lá os contatos dele, vai estar tudo embaixo do vídeo para vocês acessarem, para vocês encontrá-los, para vocês, de repente, pedir um orçamento, botar o teu negócio para funcionar aí e tomar decisões principalmente baseada em dados. Lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil e, como eu já disse, aqui embaixo do vídeo no YouTube você também encontra o acesso da V4 Company. Você pode preencher o formulário ali da página da V4 e um especialista em assessoria de marketing que vai te atender, vai fazer um raio-x digital do teu negócio e dizer, baseado em dados, inclusive, para onde ou como você deve ir. E é o que eu disse, se você não está disposto a preencher esse formulário agora para ter um raio-x digital da V4 Company, torce pelo menos para o teu concorrente não fazer isso, porque se ele fizer, amigo, o teu negócio está em sérios apuros. Um grande abraço a todos e esse foi mais um podcast do Lucro Certo. Até lá! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma